O menino nasceu como um filho sinuseu Ele é o próprio Deus e vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondo E o seu nome é maravilhoso Glória ao princípio da paz O menino nasceu como um filho sinuseu Ele é o próprio Deus e vive em mim Debaixo de suas asas eu me escondo E o seu nome é maravilhoso Glória ao princípio da paz Amém O céu começa a se abrir Toda a fé se doa a ti Amém Cristo, o rei dos reis Veio nos buscar Amém O céu começa a se abrir Toda a fé se doa a ti Cristo, o rei dos reis Veio nos buscar Amém Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Amém Amém O céu começa a se abrir Toda a fé se abrir Toda a fé se doa a ti Toda a fé se doa a ti Toda a fé se doa a ti Cristo, o rei dos reis Veio nos buscar Amém Leva-nos em tuas mãos Pelas portas da cidade Amém Na nova Jerusalém Talmud na fé e tal Amém Na nova Jerusalém Talmud na fé e tal Amém Amém